boa noite galera do youtube hoje eu resolvi fazer uma guerra em las vegas eu vou mostrar para vocês como fazer uma guerra e pegar cinco estrelas de procurado e depois tentar despistar as polícias então vamos lá equipar minhas armas aqui eu fazer uma guerra já está equipado aqui lança choque essa arma aqui também é muito boa de matar só o motorista do veículo e o veículo ficar bem então vamos lá galera vou fazer uma guerra agora em las vegas ela da puta mano quando o cara tira com essa arma aqui os caras vem para cima do cara velho você é louco olha aí mano quando você atira aqui você atira aqui nas pessoas vou buscar ele vem tá vendo ele vem para cima de você velho essa arma você tem que você tem que atirar e atirar logo porra velho não tem quase ninguém aqui velho para eu pegar as quatro estrelas a cinco quer dizer e cadê e agora me livrei esse vagabundo ele já ia já me atropelar você viu aí eu me desviei do cara e pronto aí agora já polícia tá chegando aí agora vou tirar nas polícias e aí você tem que atirar nos caras e sair de baixo a não ser o carro da polícia porque quando você atira ele vem para cima de você e aí aí galera já fiz duas estrelas fica aí que eu vou esperar tempo ruim aí galera já fez três estrelas na hora que o helicóptero vem aí galera você fica para você ter a noção quando você faz três estrelas de procurado eita porra você viu atropelo que o cara me atropelou aí galera como eu tô dizendo quando fazer três estrelas de procurado o helicóptero chega tá ligado rapaz olha pra isso uma mini meteradora ali vou pegar vou pegar o tapu ele estourou cada vez que o cara atira vem para cima do cara e se espera da puta mano aí quando você faz três estrelas como eu tô dizendo aí chega o helicóptero quando você faz quatro estrelas chega os tártaro e o carro da SWAT aí o carro da SWAT chega quando você faz quatro estrelas aí quando você faz cinco estrelas aí a guerra já tá feita aí vai chegar agora o carro tanque o tanque da polícia não é aquele tanque que lança a missa aí vai chegar o que vai chegar o aquele carro que atira e os aviões que lança a missa os helicópteros aí a guerra já tá feita como vocês viram aí os tártaro já chegou na estante vai chegar o pode fazer cinco estrelas aí pode fazer cinco estrelas aqui chega o carro tanque não sei o que viu cara da puta que é aí agora derruba aquele helicóptero cinco estrelas galera agora pode preparar pode preparar olha lá aí galera esse daqui ó essa arma aqui de patriota ela você mata o cara e pega o carro tanque como eu peguei o carro tanque como você está vendo aí com aquela arma ali arma a grande arma clássica acho que é tanto faz ela ou a patriota você mata só o cara dentro do veículo aí eu já fiz a guerra já cinco estrelas eu vou matar um pouco aqui de gente na rua e depois vou tentar despistar as polícias para vocês verem galera vamos ver se tem alguma barreira aqui na frente para eu estourar os carros na política e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fiz a guerra e despistei Agora eu estou com o carro da polícia Mas eu queria derrubar pelo menos um avião Para mostrar a vocês E não derrubei nenhum E como eu já vou fazer guerra de novo Vou derrubar os aviões para vocês verem Estoura esse carro, cara da puta Olha aí galera, esse carro Essa arma aqui Não dá tempo Os caras atropelar vocês O cara ficou tão doido Aí já não tem ninguém mais Quer ver onde esse cara vai voar? O cara vai voar? Aí eu vou tornar a fazer a guerra aqui de novo Para eu derrubar os aviões Para vocês verem Porque eu não derrubei avião com Com a grande arma clássica Para vocês verem como é Neste tanto eu derrubo Ali tem um carro de polícia ali Quando eu estourar ele ali O dia que vai dar três estrelas Chegou o avião Agora eu vou derrubar aqui Para vocês verem Como é que você derrubar o avião Olha aí galera Mata só o cara Você ligou? Aí você mata só o cara O cara que está dentro do avião Vamos até agora Eu vou pular agora Outro avião Derrubar ele de novo Aí galera Você viu né Aí você pega o avião Quando dá Eu vou tentar Eu vou tentar derrubar Um avião daquele de guerra Para vocês verem como é Deixa eu tentar fazer aqui As cinco estrelas de novo Para chegar Os aviões de guerra Aí vocês vão ver Cadê? Sumiram tudo Eu estou a matar aqui os caras E os caras sumiram Rapaz Ah dentro dela Não tem fome não Já está em três estrelas ainda Está demorando Na hora que eu quero Demora Quando eu não quero Eles Aí Agora eu já fiz quatro estrelas Sai daí pedestre Parece que estamos aqui perto do aeroporto Aí então Avançoate Quatro estrelas de Avançoate E os tártaros Vocês viram Quase me atropelando Esse fila da puta Olha o tártaro Sai tártaro Eu acho que agora Quando eu matar mais um aqui Aí Acho que quando estourar Avançoate o tártaro O que é aquilo lá O que é aquilo lá O que é aquilo lá Aquilo lá É um carro Acho que era um avião E eu nem estava Eu nem estava Prestando atenção direito Olha aí Como eu disse Não tirou quatro estrelas Agora Agora eu vou tentar Eu vou tentar derrubar um Um avião de guerra Galera Vai um avião de guerra Vamos, vamos 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 Vai um avião de guerra Olha aí galera Eu derrubo o avião de guerra Como vocês viram aí Vamos entrar Vamos entrar Hum, porra Aí Aí entrei O que é que foi O que é que foi Porra Tá falhando a arma Mano Que merda Porra Puxo Puxo